Tudo pronto? Movimentos lá por fora de Nevada Smith. Está mal pisado. Atenção. Aí dada a partida para o sexto páreo. Vários competidores buscam a primeira colocação. Sentinela avança por fora. O All Lord mais aberto, o Nevada Smith. Três em linha lutam pela primeira. Por dentro, o Prime Fortuny tomou a quarta. Terceira, segunda, tenta a primeira. Quatro lutam pela primeira colocação. Por fora, Nevada Smith pelo meio. Sentinela junto aos paus do Prime Fortuny. Em quarto, All Lord. Em quinto, Two Socks. Em sexto, Cam de Machine. Passam da primeira para a segunda. Metade da variante. Sentinela tem cabeça de vantagem. Prime Fortuny em segundo. Por fora, Nevada Smith em terceiro. Contorna a curva chegada. E entram pela reta final. Sentinela é o ponteiro. Cabeça avança. Prime Fortuny por dentro. E mais por fora, o Nevada Smith. Sentinela e Nevada Smith agarrados. Com Two Socks se aproximando. Rompizando a seta dos 300. Do vencedor, Sentinela. E Nevada Smith. Nevada Smith e Sentinela. Sentinela tem cabeça. Nevada Smith avança por fora. Agarrados. Cabeça a cabeça. O Sentinela de dentro. E o Nevada Smith aqui por fora. Nevada Smith vai dominando. Lalo VP. Nevada Smith vai pra fora. É treinamento do Vitor Paim. Um de luz. Vantagem. Sentinela na dupla. Cruzam a faixa final. Terceiro. Ken Demachini. Até Two Socks. Vamos aguardar. Oplaca. Vitória do Nevada.